Muito obrigado, obrigado a todos, boa tarde, obrigado por essa ótima oportunidade. Queria também agradecer ao deputado Estufaleiros e todos os outros que têm apoiado a gente muito nessa empregada de muitos anos, e com tanta dedicação e apoio. Bom, para quem não conhece, a São Vilegrim é uma organização da sociedade civil, começamos lá em 1985, estou aqui há uns 30 ou 20 anos, vim como médico e comecei a trabalhar nas comunidades, como médico. E aí chegou nas comunidades que a gente via lá, era verme, verma, anemia, anemia, diarreia, diarreia, gripe, doenças preveníveis e doenças muito simples que acabavam se agravando e as pessoas morrendo disso, mortalidade infantil por diarreia ainda hoje é altíssima na Amazônia, por questão de água, por questões de gênero e também com falta de acesso a serviços, porque o serviço não alcançava naquela época essas áreas e também para as pessoas irem para a cidade para serem atendidas, é um custo muito alto, demora muito, as finas são grandes. Então a situação de saúde acabou se agravando, iniciamos um trabalho já com prevenção, o tratamento da água, ressaltando aqui que a água continua sendo um grande problema, um grande problema social na Amazônia, apesar da gente ser a maior bacia hidrográfica do mundo, as pessoas morrem por estresse e haja vista seca do ano passado e todo ano quando vem as chuvas, a água não tratada, um pouco baixíssimo, saneamento, aumenta muito a mortalidade infantil. Então só para deixar isso registrado, que a água de qualidade é uma prioridade para todas as comunidades rurais da Amazônia. Bom, aí seguimos com os trabalhos, só que não adianta você fazer só prevenção, 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 o pessoal nem aguentava mais o que falar, lava a mão, cozinha bem os almeios, usa chinelo e tal, e a gente não ter uma capacidade resolutiva. Então o nosso sonho sempre foi ter um barco da saúde, em 2005 com o apoio externo nós construímos, então o barco Abaré, o barco Abaré Ninho, com a tecnologia inclusive africana e regionalizada, se tornou um barco grande, bonito, regional, de baixo calado e adaptado para as condições da região, um barco com alta qualidade, com tudo dentro, laboratório, postório odontológico, postórios médicos, salas de repouso, enfim, capacidade para receber não só a equipe de saúde da família, mas também residentes, estudantes, assistentes sociais, arte, educadores, educadores, enfim, e começamos a rodar com esse barco, e diferentemente das propostas que já existiam, não é um barco que passa fazendo atendimento de saúde e vai embora, e volta daqui a seis meses, passa lá distribuindo remédio, não. O modelo aqui que a gente estava querendo implantar era um barco que atendesse uma mesma região, então ele ia e voltava, voltava para as mesmas comunidades com todos os programas básicos do Ministério da Saúde que preconiza, vacina, PCCU, Granatá, etc., e de maneira regular, de maneira inconsciente saúde territorial, que é o que a gente acredita no trabalho permanente de construção da saúde dentro do território. E estamos funcionando, né, com recursos próprios, e sempre com muito apoio, sempre junto com o poder público, sempre a gente trabalhou com as prefeituras de Belperse, estarei a ver o que na época era cobertura territorial do barco. E em 2010, em 2008, nós tínhamos um diagnóstico, a gente tinha lá, níveis, índices, muito bons, né, de saúde, a gente tinha pensado, cobertura vacinal muito grande, cobertura de pré-natal muito alta, já tínhamos batido as metas, inclusive do Brasil, da região norte também, e o Ministério da Saúde monitorou, e aí viu que a relação custo-benefício era muito boa, que era um modelo bastante adaptado para as condições amazônicas, e tornou política pública com a portaria da criação da estratégia de saúde da família fluvial. Isso foi em 2010, o Ministério da Saúde, criando essa portaria, ele passou a poder ser financiado pelos cursos, quero deixar bem claro que a gente, como organização social, não está aqui para substituir as responsabilidades do Estado, a responsabilidade da política pública, mas, pelo contrário, apoiar, desenvolver tecnologia social adaptada, de baixo custo, alto impacto, e apoiar essas políticas públicas para que façam isso em escala. E, nessa época, então, foi criada também a UFOPA, nada mais adequado do que um barco hospital ser doado para a UFOPA, para se tornar um barco hospital e escola, a gente, nessa época, já tinha residência, já tinha convênio com outras universidades, mas, aí, então, passamos o barco para UFOPA, e é o UFOPA, então, assumiu a gestão, vou deixar a reitora falar, então, o que tem acontecido. Eu queria ressaltar que, depois disso, em Santarém foram criadas mais duas unidades, o Abarião 2, esse é da nossa propriedade, mas está doado, está cedido, incomodado para a prefeitura, com gestão absolutamente pública, e o Ailton Barros, que é exclusivamente pedido, construído e realizado pela prefeitura de Santarém. A partir dessa política, foram criadas minhas embarcações, e, hoje em dia, existem 116 unidades fluviais de saúde básicas, na Amazônia toda, o que nos deixa muito felizes, de que essa política se multiplicou através da própria política pública. essas embarcações, o Ministério da Saúde, a Lilian, também, está aí presente, pode falar melhor, mas cada embarcação teve um território de 5 a 7 mil pessoas, é regularmente e com muita qualidade, são barcos que têm todo o equipamento, e esse barco chega na comunidade, ele fica parado lá, ele atende, então, você imagina que o cliente vai ser endodontista, 100 vezes por ano, é dentista que vem na sua casa, 600 vezes por ano, é assim o médico, é assim o laboratório, e isso é muito bom e impactante. Hoje em dia, o Saúde e Alegria está junto com o Ministério da Saúde, com a Fundação Oswaldo Pronto, que nós estamos empenhando em realizar um diagnóstico de todas essas embarcações, das 100 embarcações que existem, ver a situação de cada uma delas, ver quais são as dificuldades da política atual, ver qual é a situação náutica, mas também quais são os gargalhos nas gestões municipais, e como é que podemos propor a melhoria dessa política. Então, a gente vai fazer esse diagnóstico, está em fase já de realização, e aí nós vamos ter um relatório, e vamos visitar município por município, olhar as embarcações, conversar com os gestores, conversar com os usuários, e aí nós vamos fazer esse relatório e vamos propor, então, modificações para que esse projeto seja reativado. Para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, que a gente imagina... Ah, ainda tem um tempinho, então tá bom. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, a gente imagina, muitas dessas embarcações estão paradas, estão por problemas que a gente não sabe qual é. Então, a gente imagina, e na medida que você consiga recuperar essas embarcações, você imagina aí que são 100 pessoas, 100 embarcações, cada uma atendendo 5 mil pessoas, se eu não estou enganado, é um território definido. Você está falando em 500 mil pessoas, sendo comidas com qualidade no sistema de saúde, tendo acesso à saúde de qualidade. Se a gente consegue, por exemplo, só um pensamento, cada embarcação viaja 10 dias e fica 20 dias parada, por questões trabalhistas, questões legais. Se a gente consegue colocar essa embarcação, em vez de ser com 1 unidade, 1 equipe de saúde da família, a gente colocar 3 equipes, por exemplo, ou duas, onde a embarcação não para, mas a gente fica como um avião. Então, a tripulação, ela continua atendendo. Então, você vai conseguir duplicar o território, como se for, dessas embarcações, até 30K. Nós estamos falando aí, nada menos do que 1 milhão de pessoas que podem ser incluídas nesse tipo de atendimento. Nós estamos hoje também aqui em Santarém, montando junto, no Poder Público, as secretarias, as três secretarias, nós estamos montando uma coisa que a gente chama kit UBS da floresta. Esse kit UBS da floresta, ele é para as UBSs terrestres em áreas isoladas, em unidades de conservação ou não, e ele considera o seguinte, uma placa de energia solar ou um gerador para estabilizar a energia, geladeira de vacina. Eu queria também deixar isso ressaltado. Não é possível, mas a vacina ser levada no isopor por horas e horas de água, chega lá, tem que passar por um isoporzinho pequeno para as equipes volantes, terem que para o interior dar uma chuva e acabou a vacina. É imprescindível que tenha uma geladeira de vacina, geladeira comum mesmo, com controle de temperatura e tal, para que a vacinação esteja disponível de maneira permanente nos UBSs pólo. Isso é fundamental. Então, o kit considera energia solar, geladeira de vacina, considera um foco de uso, são coisas muito básicas, um autoclave, que é para poder fazer externalização dos materiais, pinça, uma máscara, um kit muito simples, oxímetro, liposímetro, coisas que não tem nessas unidades. e, a partir daí, então, você tendo isso e tendo conexão e mais um computador, o que a gente vai ter? A gente tem a possibilidade da telemedicina em larga escala. Então, aqui em Santarém, por exemplo, já existe essa experiência onde o próprio médico que atende naquelas regiões, quando ele está parado, ele está atendendo por telemedicina os pacientes que estão naquela região. Então, você hoje em dia tem uma mortalidade altíssima na Amazônia entre adultos por hipertensão e diabetes. Por quê? Porque esses adultos não têm acesso a trocar receita, ajuste de medicação. Você não pode fazer um velhinho e ir lá para a cidade para poder pegar uma receita nova. Eles não vão. Então, com a telemedicina, você pode resolver esses casos de maneira muito simples. Você pode até fazer eletrocardiograma com o celular e o médico vê a distância e você pode então resolver todas essas questões e quando a embarcação chega no interior, chega lá na comunidade, ela pode também, não precisa mais atender essas pessoas, ela já pode atender pessoas novas. Então, também a capacidade de atendimento da embarcação. Então, esse é o modelinho que a gente pensa para cada embarcação se tornar uma unidade de referência de saúde, de construção de saúde territorial, ter indicadores integrados com a SUS. Você pode fazer campanhas de acordo com os indicadores daquele território. Eu queria também lançar uma outra ideia que é baseada na experiência do CIES, que é uma organização social de São Paulo, que lá montou contêineres que fazem exames de média complexidade, ultrassom, alguns outros exames, e esses contêineres eles conseguiram em determinado momento zerar a fila de espera desses exames de média complexidade. Esses contêineres são caminhões. eu queria lançar a ideia de por que não você ter uma rede de barros da saúde, de unidades de conservação, de unidades de fluviais de saúde, atendendo, mas você ter uma balsa com contêineres nesses exames que vai parando nos municípios, regenerando as comunidades, parando nos municípios e zerando essas filas. Isso é uma coisa altamente viável, o custo é barato e a gente conseguiria zerar as filas de média complexidade, que são, um bom de encargar nos municípios que tem muito baixa capacidade de instalar. Você acha que deve ter? Já passou. Já passei, nunca eu vou, mas foi para o que eu ia falar. Obrigado, doutor Eugênio. Eu só estou vendo aqui a nossa representante do Ministério da Saúde anotando todas as propostas aqui. Tudo vai virar política pública. Vamos lá, com emenda parlamentar, né? Aliás, falando em emenda parlamentar, eu já ajudei o Abaréi, com emenda parlamentar, o Papa Francisco também. Obrigado.